A fatalidade aconteceu durante o fim da tarde dessa segunda-feira por volta das 5 horas na cidade de São Jorge do Patrocínio. Três crianças, uma de 8, outra de 4 e 5 anos, foram até uma propriedade rural próximo da cidade e entraram nesse tanque de peixe que tem aproximadamente 2 metros de profundidade. O menino de 8 anos, de acordo com testemunhas, teria se assustado com o animal e então se afogou dentro desse tanque. As crianças ficaram assustadas e desesperadas e vizinhos então acionaram a ambulância do município de São Jorge do Patrocínio. Mas infelizmente eles não conseguiram reanimar a criança, então ele veio a óbito. Dizem que o David foi mais dois amiguinhos na chacra de um situante lá perto e estava brincando na beira do tanque e pelo que eu entendi dizem que ele se assustou com um pato lá e caiu na represa. Os outros amiguinhos tentaram sair para procurar ajuda e não chegou a tempo. Isso é o que nós estamos sabendo, o que aconteceu. Aí de imediato vocês ficaram sabendo da situação e já foram tomando providência? Isso, já foram tomando providência, a ambulância já foi lá, já tentou socorrer e fez os procedimentos todinho corretos, mas não conseguiu. Aí foi o que aconteceu. O menino era morador de São Jorge do Patrocínio. A mãe dele já era falecida e o pai era ausente. Ele foi adotado pela tia dele de sangue. Agora o Conselho Tutelar faz o acompanhamento desta família. Assim como a Polícia Civil de Autônia também deve levantar os fatos e verificar o local onde aconteceu o afogamento para investigar o caso. Os enfermeiros, o médico, estavam tentando reanimar ele, mas é o que a gente sabe. E ele estava com outras duas crianças menores? Mais duas crianças de bicicleta que até agora não se identificaram ainda. Mas o que sabemos é que tinha mais duas crianças junto com ele. Vocês conseguiram falar com o proprietário do local, da fazenda? Na verdade ainda não, porque a gente está mais preocupado com os parentes, está tomando as providências. Agora é acompanhamento realmente da família? Agora é só acompanhamento da família, ainda tem o pai para vir que não estava aí, então é só acompanhamento da família mesmo. Uma fatalidade realmente? Uma fatalidade, acredito eu que sim, uma fatalidade.